E o petista Vadir da Musa, obviamente, atacou o procurador da Lava Jato, o Deltan Dallagnol. Vamos ver um trecho, Reginaldo. Esse Dallagnol, essa é uma figura deletéria, uma figura patética. Esse rapaz não tem a nenhuma condição de continuar a exercer as funções do procurador da República. Que história é essa de jejum? Que história é essa de pedir coordenação? As funções dele nesse processo já estão encerradas. Agora está nas mãos do Supremo o julgamento de uma das fortes. Esse movimento, na verdade, faz com que juízes e procuradores se unam à escória da sociedade brasileira. Esse negócio aí de essa gangue de bandidos, MBL, vem pra rua, juntamente com juízes e procuradores, onde nós vamos parar com isso? Chamou o MBL, vem pra rua de gangue de bandidos, ó, vai vir processo aí, hein? Tá vendo a realidade pelo avesso. Exatamente. Ele tá, é da turma dos bandidos. Ele é defensor de gangue. Ele tá querendo reabrir um caso encerrado. Esse é uma piada, aliás, pra quem quer saber quem é o Vadir Damur, eu convido de novo o nosso Felipe a dar aquela ficha resumida. Como é que ele chegou ao cargo dele? Como é que ele assumiu o cargo de deputado? Como é que foi? Exatamente. O Vadir Damur é um deputado suplente, ele não teve votos pra ser eleito pra Câmara dos Deputados. E aí o Lula pediu ao então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pra que abrisse uma vaga de secretário. E aí o Lula conseguiu deslocar o deputado titular pra vaga de secretário aberta pelo seu aliado Eduardo Paes no Rio de Janeiro. E aí sim o Vadir Damur assumiu o cargo de deputado lá na Câmara, na época da CPI da Petrobras, pra defender o Lula, seu braço direito. Quer dizer, ele é o braço direito do Lula e pra atacar os procuradores da Lava Jato, como ele tá fazendo até hoje, e o juiz Sérgio Moro. Foi assim que o Vadir Damur assumiu a sua cadeira no Congresso. Pronto, esse é o Vadir Damur, é uma das provas mais eloquentes de que no faroeste a brasileira é o bandido que quer prender o juiz ou o mocinho. José Maria Trindade, é realmente impressionante que eles invertam a coisa a esse ponto. Quer dizer, os grupos, é obviamente, cada grupo de movimento de rua tem a sua atuação política, ninguém precisa concordar 100% com as ideias de todos os seus integrantes ou do grupo, mas é um grupo que tá protestando aí, nas ruas, pacificamente, a favor das suas bandeiras. Nesse caso, a favor da manutenção da jurisprudência do STF e a favor da prisão do Lula, que já foi condenado em segunda instância. Quer dizer, a gente tem acesso às provas do processo e acha que ele deve ir pra cadeia. É, não. Ocupando legalmente e politicamente o espaço que tem direito, né? Eu fico assustado, Felipe, com o Damus, que foi diretor, foi presidente da UAB do Rio de Janeiro, né? Pois é. E como a qualidade está caindo. Eu, ontem, na porta do Palácio do Jaburu, vendo sair ali a equipe do presidente, a equipe que pensa o país, né? E vendo sair ali Darcísio Peronde, Carlos Marum, sabe, Padilha e Moreira Franco, eu parei pra pensar naquela frase do Machado de Assis, né? Gente, mudou o Natal ou mudei eu? Quer dizer, eu fiquei mais exigente ou a qualidade de políticos que dominam a nossa vida, que definem o nosso futuro, caiu? Eu fico assustado. Isso aí, essa fala dele, é a história de sempre, de quem não concorda com o PT, é adversário. Não é assim. Isso não pode ser resolvido assim. Nós estamos discutindo juridicamente o que está acontecendo no país. Nenhum presidente da República, governador, é eleito como ditador. Então, o ministro do Supremo também não pode ser ditador. Ele tem que decidir, ele é um juiz, mas decide com base na legislação e na Constituição. E é isso que todo mundo está pedindo e já é quase uma exigência nacional. E outra que se manifestou foi a presidente do PT, Glaise Hoffman. Em vídeo convocatório para um ato na noite de hoje, ela pediu que se enfrente às forças do atraso. Olha só como eles invertem tudo. Vamos ouvir, Reginaldo. Vivemos momentos muito difíceis no Brasil. Depois do golpe do impeachment, as forças do atraso, junto com a direita, com a extrema-direita no país, têm apostado contra o povo brasileiro. Seja na violência, seja na retirada dos direitos. E agora, a extrema-direita quer ocupar o seu espaço na política, através do ódio e da intolerância. É nessa conjuntura que nós tivemos o assassinato de Marielle. É nessa conjuntura que nós tivemos os ataques à caravana do presidente Lula no Sul. Não podemos permitir que isso aconteça com a nossa democracia. Aí, a exploração política do cadáver da Marielle Franco, vereadora do PSOL lá do Rio de Janeiro, continua e agora parece que o Lula quer se atrelar ao caso da Marielle, para posar de vítima sobrevivente de um suposto ataque. Não tem investigação nenhuma concluída ainda, a respeito daqueles supostos tiros, né, Augusto Nunes? E posando de vítima, junto de um cadáver, de um ataque que realmente aconteceu e que deixou duas vítimas fatais. Olha, para acreditar nessa gente, aí precisa ser meio doido, né? Precisa ser meio doido, é realidade paralela, meu Deus do céu. Eu estou me recuperando ainda das declarações do bandido Vadir Damus. Quando me aparece a delinquente Glaze Hoffman, dizendo que não, que precisa prender não sei o quê, precisa de ataques contra a caravana do ex-presidente Lula, forças do atraso. Atraso é ser comunista, meu Deus do céu. Atraso é você ainda pensar, baseado em doutrinas do século XIX. Isso é atraso. Atraso é a Glaze Hoffman, que acha que os fins justificam os meios. Atraso é você roubar um país pobre como o Brasil para sustentar o próprio partido. E eles vêm cobrando coisas como se fossem, se tivessem alguma autoridade moral para falar sobre qualquer assunto. Eu estou besta de ver. É hoje o dia, essa semana promete, né? E Zé Maria Trindade, os adversários políticos e ideológicos do PT parece que são juntados nesse bolo de culpados por tudo aquilo do que ela reclama, Glaze Hoffman. Quer dizer, ela fala do impeachment que ela chama de golpe, do assassinato da Marielle, dos tiros que não são investigados ainda, a caravana do Lula. E tudo isso ela atribui ao movimento da direita, da extrema direita. Quer dizer, ela forma um bolo e culpa os seus adversários. É a direita que matou a Marielle. Pois é, o assassinato da Marielle não foi concluída a investigação ainda. É um negócio lá do Rio de Janeiro, da criminalidade, provavelmente do Rio de Janeiro. Que espécie de grupo ideológico pode fazer parte disso? Não tem nenhum indício de que haja uma participação de um grupo político que tenha a ver com direita, com extrema direita. Quer dizer, ela faz um bololô só para tentar demonizar os adversários do PT. É desespero, né? Há um desespero e é compreensível esse desespero. E só para responder a presidente do PT, os movimentos de centro-direita e de direita estão mesmo ocupando espaço. É natural, não é só... A política não é um patrimônio do PT ou dos partidos de esquerda, né? Estão mesmo ocupando e se houver essa ocupação, será pelo voto. Ninguém está pensando em dar golpe e nenhum malabarismo. Agora, o que eu vejo aqui, Felipe, e sou insistente nisso, que a gente fica soltando aqui essas sonoras da Glazer e do Damus, porque o outro lado não responde. Eu cobro onde estão os deputados que vão disputar as eleições, onde estão os adversários do PT para responder esses senhores. Eles estão falando sozinhos. Os candidatos em nome de herdar votos do PT estão calados e pagarão caro por isso nas urnas. Eles não ganharão votos do PT. Perdemos o sinal com o José Maria Trindade. A gente já, daqui a pouco, volta com ele. Eu também quero saber onde está o Joaquim Barbosa, que é possível candidato a presidente e é ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e não deu nenhuma declaração ao contrário de outros. O Ayres Brito, Carlos Veloso, todos estão falando aí sobre essa movimentação de bastidores dos ministros do Supremo, um de modo mais contundente, outros conservando aquela deferência. Mas o Joaquim Barbosa parece que não se pronunciou ainda, não. Está faltando aparecer, hein? Joaquim Barbosa que tem se manifestado com frequência sobre decisões do Supremo, dá palpite, fala, defende aqui, defende ali. Numa dessas é que ele tinha que falar. Agora, o José Maria falou muito bem que eles achavam que isso poderia esfriar e, na verdade, esquentou. Aumentou a pressão popular que vai chegar ao ápice amanhã com as manifestações por todo o Brasil. E o que aconteceu? Os petistas começaram a marcar manifestações contrárias também, depois que a população indignada marcou a nossa, vamos dizer assim, daquelas pessoas de bem que querem a prisão de criminosos. E aí tem um detalhe muito engraçado que o Augusto estava chamando a atenção da gente aqui no intervalo e a gente subiu as imagens. A gente mostrou no primeiro bloco a Glaze Hoffman chamando os adversários todos de forças do atraso. Agora, olha a prova de que ela estava invertendo tudo e que, na verdade, as forças do atraso são dos petistas. Na convocação deles para as manifestações petistas por todo o Brasil, eles colocaram Brasília 3 de março, vigília em frente ao STF. A gente está em abril já e eles ainda estão em março. Eles erraram a data de várias chamadas para as manifestações. Os petistas vão ver lá o Augusto, vão falar, Ih, já perdi, passou. Está ali mais um ano. Deve ser o mesmo que preencheu... Deve ser o mesmo que preencheu lá aqueles recibos do aluguel do ex-presidente. Pois é, tem uma certa dificuldade com o calendário gregoriano, né? E eles acham o Lula capaz de tanta coisa, que acabou com a pobreza que continua, é capaz de tudo. Que ele é capaz de marcar uma manifestação a favor dele para o mês passado. Está aí, Dino. 4 de março, Brasília, às 12 horas. Eles estão um pouco confusos, é normal isso aí. É, quem está vendo na internet está vendo as imagens das tweetadas dos petistas e agora a gente colocou outra aí, que é da conta de Twitter oficial do PT, do PT Brasil. Eles escrevem lá, essa semana será de luta. Quem defende a democracia, eles sempre falam em nome da democracia, porque eles precisam se esconder atrás de uma bandeira popular, né? Então quem defende a democracia precisa ocupar todos os espaços, cobrando que o STF ampare a Constituição. Lula não pode ser condenado sem provas. Tem uma tonelada de provas e eles ainda estão fazendo isso. Faça a sua parte, confira a programação da sua cidade. Aí tem uma imagem do Lula lá no meio do povo, de fundo, sombreado assim, e escrito bem grande. 4 de março, Brasília, às 12 horas, na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF. Está aí as forças do atraso convocando manifestação para o mês passado. Parabéns, hein? Olha, Felipe, só para falar aqui, a Esplanada está se preparando para manifestações. O Congresso já está todo cercado, com grades, e também o Supremo Tribunal Federal.